Um garçom pode ter o espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Um notinho que ainda é orquestra, em cantor e festa, quando ela se anima a dançar. Nesta dama já me detenceu, o culpado fui eu, na separação. Hoje, choro e silúvio, silúvio até o perfume que ela deixa gostar. Nesta dama já me detenceu, a dama de vermelho que vai se levantar. Nesta dama já me detenceu, a dama de vermelho que vai se levantar. Hoje eu vou em agarres, quero dormir para não crer. Hoje eu vou em agarres, quero dormir para não crer. Só que vocês duas aqui, quero dançar no palco, e vocês duas subam aqui, vocês duas. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só. Vocês duas subam. Isso. Olha só. Vão dançando aí no palco. Vai lá. Isso. Só quem está com o palco. Quem está com o palco. Isso. Quem dançar mais bonita vai ganhar o presente. Isso. Vai lá. Vamos dançar. Vamos dançar. Vai lá. Outra. Isso. Alguém mais? Aê. Prática. Suba. Isso. Não. Capricha, hein? Começo. Um garçom, olha pelo espelho. A dama de peneiro que vai se levantar. Um lote que até não é que é. Vai só par. Briga toda e festa, quando a nossa vai balançar. Essa dama já me pertenceu. E o lugar do funerão da separação Hoje eu chato de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Quero ver vocês Cara, eu sou um amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero minha morte Em mim tanta tristeza Desfase a mais de uma garrafa Hoje vou embriagar Quero dormir para não ver Todo homem te abraçar Eu não quero se sentir Fazer um barulho! Muito bem!